Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Mancela Pontes trazendo aqui mais novidades do Free Fire galera Eu confirmei aqui galera, no servidor do Taiwan já está acontecendo um novo evento E é bem provável que esse evento venha para o Brasil Uma vez aí que o evento dos ovos, né? Minha nossa senhora, que evento foi aquele, né galera? A gente na expectativa de coletar bastante ovos para conseguir ganhar uns prêmios bem bacana e nada deu certo Mas aqui em Taiwan está acontecendo um evento que é do pintinho Eu já vi alguns youtubers falando disso, mas falaram meio vago, não souberam bem explicar O que acontece é que depois de cada partida, dependendo da colocação que você ficar na partida, você ganha uns pintinhos O que são esses pintinhos? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, no consumível, são esses pintinhos aqui Vá além dos limites e acude o novo mundo, aqui é o pintinho, você vai ganhar esses pintinhos Dependendo da partida, você pode dobrar eles e ganhar um, dois, três e assim vai por diante Aí você vai trocar eles como? Aqui ó, na parte onde vem aqui de eventos Aqui tem um novo evento dele, que é o evento da troca do pintinho Aqui ó, esse aqui ó, é o evento Como que funciona esse evento? Aliás, tem esse evento aqui Que eu acho que esse aqui está mais difícil de vir para o Brasil Tem esse outro evento aqui Dos ovos, ovos de ouro que você vai ganhar Aí aqui tem a opção para você trocar, tá vendo aqui ó O evento lá começou de 21 do 4 e vai até o dia 5 do 5 Como é que funciona esse evento? Vamos entrar aqui para a troca E aqui também tem uns coelhos E aqui é engraçado velho, para o Brasil não vem essas coisas né Mas lá para eles ó, a troca dos coelhos Você podia trocar por qualquer personagem Eu fui muito burro e não rolei aqui para baixo E aqui tem aquela troca pela Misha E eu não vi que aqui embaixo tinha Moco Tinha um Hayato Hayato, tinha um Antônio Eu não percebi, não me atentei que dava de rolar aqui para baixo E acabei trocando aqui pela Kelly, velho Que vacilo Bem, mas voltando àquele assunto do pintinho Basta você entrar aqui Deixa eu mostrar para vocês como que funciona a troca A gente entra aqui nesse site Você clica ali, ele vai ser direcionado para um site Onde vai ter a opção para você trocar, tá? E como que funciona essa troca? Tem várias coisas, vários itens nessa troca Incluindo esse evento aqui, aliás Por login, toda vez que você faz login diário Você ganha um ovo da sorte aqui ó Aí você clica aqui e você vai poder trocar O meu caso eu já troquei Então eu não tenho mais a opção de trocar Oh, cliquei fora Como eu já troquei, não tem mais a opção de abrir ali A troca de novo para ganhar prêmios E ali você ganha tipo uma caixa surpresa Você não sabe o que vem ali Você clicou ali Aí você pode ganhar várias coisas ali, tá? Incluindo mais ouros Você pode ganhar mais pintinho Incluindo até passagens lá para ele Por isso que eu acho que esse evento não vem Talvez desse ovo aqui não venha para o Brasil Mas a troca de pintinho não vem E quando você faz isso aqui Você marca aqui ó São um mês todo Você completou uma semana Você vai ganhar essa bermuda Você completou outra semana Você vai ganhar esse tênis Você completou mais uma semana Você vai ganhar esse aqui Então isso aqui são quase praticamente por logins Muito interessante isso aqui Mas a gente não sabe se vir para o Brasil Cara, o Brasil é complicado, mano Tá, voltando aqui para baixo Nós temos aqui ainda a opção aqui de compartilhamento Você compartilha no Facebook Tendo 250 curtidas Você ganha 5 tickets ouro royale Você tendo 500 curtidas no seu compartilhamento Você ganha 5 diamantes royale Você tendo 1.000 curtidas Você ganha a skin Dessa arma aqui Que eu não lembro qual que é Acho que é a Kar98 E mais um Dez vezes Acho que é a skin de camisa Uma coisa assim Tá Porque lá tem uns prêmios Que você pode retirar Cara Coisa que aqui nós não temos Retirar fisicamente Como passagens Lanches Eu acho que isso aqui Deve ser camiseta mesmo Entendeu Aqui você Tendo 2.000 curtidas Você concorre A skin completa Do Terno Caolho E essa outra skin aqui Da menina Que eu esqueci Qual que é o nome Tá E aqui com 2.500 Curtidas Você ganha os personagens Mas o que eu estou falando É dos pintinhos Então esse aqui Eu acho que é um evento Que é bem capaz De chegar para o Brasil Então quando você Completar Coletando os pintinhos Você vai poder trocar E aqui tem aqui Os pacotes De 150 pintinhos Você pode trocar Por isso aqui Que eu não sei O que é isso aqui Mas beleza Também tem isso aqui Que acho que é Ticket para cinema Ingressos de cinema E a skin do Dino Tá Dino verde Por 150 pintinhos E aqui também tem mais coisas Tem a skin da Famas Tem a skin da Moto Tudo por 150 Por 125 pintinhos Você tem aqui No caso Lanches Que eu acho Que isso aqui Não vai vir para o Brasil Mas eu acho Que as skins aqui sim Que é a skin comando E a skin da roqueira Ou roqueiro Não sei E por 100 pintinhos Você ainda tem Mais lanches aqui Que interessante Seria interessante Se o Brasil fizesse Também com McDonald's Com Burger King Sei lá Ou qualquer outra coisa assim Para fazer esses aqui E aqui também temos ainda Trocando por 100 pintinhos Você pode trocar Por esse Terno aqui De festa Não esqueci o nome dele E pelo kit do Taekwondo também E por 50 Você tem aqui Mais lanches de novo E ainda tem aqui A skin do óculos Tá E aqui Por 26 Por 50 Por 50 Também as skins Da AK E da M4A1 E por 20 Por 20 Por 20 20 pintinhos Tem mais lanches E ainda tem aqui Uma caixa surpresa Que é caixa de armas Eu acho que é Não sei ainda Eu já estou qualificado Para isso Mas eu não cliquei Que eu vou querer Lá de cima E aqui tem mais skins Também Essas aqui Eu acho que são skins temporárias Por 10 10 pintinhos Você pode trocar ainda Por Ticket Do diamante Royale Ouro Royale Cartão de radar Cartão de fogueira Camiseta Lá Personagem Skin de camiseta Air drop Mapa do tesouro E assim Entendeu Então esse evento Aqui deles Vai até o dia Deixa eu ver aqui Até o dia 5 de maio É possível que isso venha para o Brasil É sim galera Então Só depende da gente Compartilhar e pedir lá Aqui ainda também Está tendo um evento De desenho do coelho No espelho E aqui também tem Esse outro evento Que é o de recarga Você recarregando diamantes Aqui 925 1800 Aqui os diamantes Deles é bem caro Bem alto Então galera Essa é a novidade Eu acho que esse evento Do pintinho Vem para o Brasil Com certeza Porque Ele é bem interessante E parece ser legal Então depois de cada partida Você ganha esses pintinhos O que vocês acharam Dessa ideia Será que é possível Viver para o Brasil Comenta aqui galera Desculpa não ter trazido Vídeo ontem Mais vezes Porque eu estava bem ocupado Aqui é tarefado Mas esperei contar Com a ajuda de vocês Deixando o like Nesse vídeo Vamos escancarar O dedo de like Para incentivar A gente está trazendo Mais vídeos Aqui para o canal Valeu galera Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui